Olá, salve, salve, radar no ar pelo sinal digital da TVE, ao vivo de segunda a sexta das seis às seis e meia e no finalzinho da tarde ali, como sempre, lá na madrugada, tu pode conferir a nossa reprise, a nossa representação, a 1h15 da manhã. E hoje tu confere por aqui muita música e informação. Tem clipe na finaleira do programa, de acordo com o andar das conversas aqui, rola um clipezinho lá no fim. Tem um bate-papo sobre a edição 2018 da Comic Con RS, que acontece nesse final de semana em Canoas. Tem o nosso quadro Seleção e fazendo um som ao vivo no nosso palco, tem a banda Riva da Ava. Então a gente já vai de som agora. Bora de som, gurizada. Não há mais poesia Só a voz de ilusão Só gritos insensatos Invisível prisão Os tempos são outros Os dias são tensos Não há compreensão Só há desrespeito Ninguém sabe o que virá Indústria do medo Um crime imperfeito Quem julga é quem mata Planta o desespero E você Quem não vai tomar O sonho O sonho Enfim acabou Só nos restamos Enfim acabou Enfim acabou A virtude da prazo A virtude da prazo Qual é o nosso lugar Qual é o nosso lugar Ninguém nos julgará Ninguém nos julgará Ninguém nos julgará Ninguém vai nos redimir O sonho O sonho Enfim acabou A virtude se abraçou E se for animar A virtude se abraçou A virtude se abraçou Nesse final de semana No Campus Canoas da Ubra Tem mais uma edição da Comic Con RS Com mais de 50 convidados nacionais e internacionais É isso, Emerson? Seja bem-vindo aí mais uma vez, cara É isso aí, cara Mais uma vez aqui Obrigado pelo convite Até sempre brinco que O dia que eu não vier no radar Antes do evento Tem uma coisa muito errada Porque eu venho aqui desde o primeiro E acho que é uma das coisas que tem nos dado muita sorte E muita visibilidade Não só a sorte, mas a visibilidade que a gente tem aqui Pô, espero que a coisa permaneça assim, né, cara? Pra gente seguir nessa parceria aí Trocando essa ideia Bom, esse ano Como sempre, né Tipo, a Comic Con RS Ela tem crescido E não só em termos De espaço também De tamanho Mas também de importância Dentro desse cenário, né, cara? Cara, a gente sempre fala Que nós nunca tivemos a meta De fazer o maior evento De quadrinhos do Brasil Até porque a gente está na região sul E no sudeste Eles têm muito mais Número de pessoas E nem mesmo o maior Do Rio Grande do Sul A gente deveria ser o melhor do sul E estar entre os melhores do país E a gente está conseguindo isso E a gente só está conseguindo isso Graças a muito esforço Porque a equipe é muito pequena A equipe que trabalha com a gente O número de convidados Aumenta cada vez mais E o público também aumenta Graças a Deus Cara, tem uma coisa muito bacana Antes da gente falar Desses convidados que vêm de fora Daqui do Rio Grande do Sul Também Ela é uma excelente oportunidade Da galera conferir Essa produção Que também dá sustento também Para uma feira como essa Cara, uma Comic Con como essa Também é a produção gaúcha também Então vai ter um painel também Falando sobre isso também, né, cara? Vai, vai ter um painel Falando sobre isso Apresentando alguns convidados Que nunca tiveram no evento Que são artistas gaúchas Por exemplo, o Bruno Selig Que tem um trabalho fenomenal Também vai juntar o Gustavo Borges Que é um cara que já foi convidado Mas que ele cresceu junto com o evento O Gustavo era fã zineiro Quando entrou lá na segunda edição Hoje o Gustavo trabalha Uma HQ para a turma da Mônica Para o Monito de Souza Então a nossa ideia é essa É dar visibilidade para autores Que às vezes o público Não sabe a importância Que eles já têm Até fora daqui do Sul Mas que aqui ainda não são reconhecidos A nossa missão do evento é essa Traz cara de fora Traz cara de fora do país até Mas nós temos mesmo Aqui de fomentar o cenário gaúcho Nesse esquema tem também O pessoal dos independentes As publicações independentes Que estão lá com suas bancas E também sem cena As bancas circulando por lá Sim, temos mais de 60 artistas Que vão estar em mesas Fora esses, como tu falou Que não vão estar nas suas mesas Nas suas bancas Que vão estar lá Para mostrar os seus portfólios Tanto para esses caras Que já estão nas mesas Quanto para os nossos convidados Que vêm de fora daqui E para os gaúchos Que já estão trabalhando para fora É uma integração muito grande Entre o público Aquele cara do público Que já está querendo entrar no mercado E o cara que já está no mercado Essa é a base da coisa E aí, para dar um Tipo assim, a cereja Da história toda Tem esses convidados Que vêm de fora aí Cara, tem um convidado nacional E figuras internacionais também, né? Claro, a gente Vendo pelo lado macro Nós temos novidades como essa, sabe? O Daniel Furlan Que é o cara do Choque de Cultura Que está estourando aí no Brasil A fora com os memes da internet Do Choque Seus vídeos Também sobre futebol Agora ele fez Na época da Copa do Mundo E durante o ano inteiro A falha de cobertura A falha de cobertura A falha de cobertura Vai ter filme agora também Então, cara O Furlan, sem dúvida Ele é um convidado Que foge a regra Do que nós viemos trazendo Ele é quadrinista também Por isso ele se encaixa Mas ele tem todo um outro trabalho Para um outro público Que eu acho que vai ser bem legal Essa integração É um cara da escrita também É roteirista também É roteirista também É ator Então ele tem muito Para acrescentar Bom, e um convidado internacional Para quem já leu Vertigo E outras revistas do cara Sabe de quem A importância do cara Vamos falar um pouco Bom, Glenn Fabry Ele fez Fora Vertigo Ele fez ali Thor Viking Fez em outros trabalhos Mas, cara Ele é realmente conhecido Como capista De todas as edições de Preacher Que agora tem série de TV Enfim O traço do cara É conhecido internacionalmente mesmo E no fim Nós não contávamos Conseguir trazê-lo Para essa edição Conseguimos a confirmação Há pouco tempo atrás Num momento Que nos deixou muito felizes Porque nós tínhamos perdido Um outro convidado Jerry Conway Roteirista clássico do Homem-Aranha Enfim, teve problemas pessoais Avisou que não ia poder vir E dias depois O Glenn Fabry Nos confirmou o convite Que nós tínhamos feito Um tempo antes Então A gente teve uma notícia ruim Mas logo depois Tivemos uma notícia maravilhosa Para o evento Cara, e o evento Cara, ele Pensa Em como estão os quadrinhos agora E também Como Não só os quadrinhos Mas também Toda essa indústria pop E essa cultura pop Está se modificando E para que caminhos ela vai Um desses caminhos Vai estar em um dos painéis lá Que é a questão Da representatividade Da diversidade E como você estava falando Para mim Off aqui É um dos painéis Dos quais vocês mais se orgulham E que vocês fizeram questão De estar lá Tipo, comprando algumas brigas Inclusive, né Comprando brigas Até o nome do painel É Diversidade é a palavra Da discórdia Porque dentro da cultura pop Tem gerado Coisas lindas Coisas lindas Como Uma nova homem de ferro Que é uma menina de 15 anos Ela é negra E ela seguiu o legado Do Tony Stark Por uma época Uma Thor mulher Por outro lado Tem gerado uma onda de hate Em cima dos autores Que fazem isso De atores Que interpretam personagens Que o público Entende Que não deveria ser De etnia X Ou Com aparência Y Cara Não dá A gente está em 2018 Acho que a gente já Passou por essa fase Em que isso tinha que ser As pessoas tinham que ser Convencidas De que isso é importante E a gente sabe Que a gente vai ter Alguma resistência Talvez alguém não compre o ingresso Que não concorda Com esse painel Mas Não importa Acho que o que importa É que quem está lá Entenda do que A gente está falando E por que não dá Para apartar uma coisa A outra Não é uma questão De partido político É uma questão De igualdade São os humanos E mesmo Esse conceito De quadrinhos Super heróis É muito difícil Tu tratar Porque a gente ouve Ah, isso é ficção Não é realidade Não precisamos levar Esse tipo de problemas Não, nós precisamos Porque as crianças Vão ler isso Por mais que nós Sejamos adultos Ou venhamos quadrinhos Ele é feito para crianças Até nós temos Mara Kids No evento desse ano Porque a gente quer Trazer cada vez mais crianças Para dentro Para formar novos leitores Temos uma parceria Com uma escola Com a escola Centopeia De Canoas Para poder Ter os pequenos Lá com a gente também Excelente Pô, e essas discussões São muito mássas também Porque senão daqui a pouco A gente vai achar que Fukuyama Hiroshima E todos os Acidentes nucleares E com radiação Vão gerar super heróis Pelo mundo E não Tem gerado Muita mutação No sentido negativo Exato Os quadrinhos têm Pensar coisas novas Os quadrinhos têm abordado isso Então não dá para fechar os olhos Bom, Comic Con RS Sábado e domingo Das 11 às 8 horas da noite Na Ubra Canoas Maiores informações também Mais informações Ou como adquirir ingressos Também ainda pode Passar ali pela ComicomRS .com É .rs .rs, né? É ComicomRS .com .br .com .br Que eu escrevi .rs E o facebook .com 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 .rs .com 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 Não vou me ajoelhar, não vou me abster Não quero mais voltar Pra onde ruínas, não quero nem lembrar Mas quem me virá pela janela As sinais vão bater minha condição Mas se encarregar com a sua cunhada E forar minha atenção Não me desejo sorte Meu destino é um ser vivo Que corrompe qualquer porta Seja bela, seja torta Futuro é solidão Quero minha mão a pena Meus ouvidos a canção Pra que meus ombros covardes Não se encarregar com a sua cunhada E forar minha atenção Mas quem me virá pela janela As sinais vão bater minha condição Ah, se encarregar com a sua cunhada E forar minha atenção E forar minha atenção Radar de volta Agora com o nosso quadro Seleção que tem como tema hoje Games totalmente criados no Brasil E que possuem uma estética Mais retrô como característica Confere Entre novidades, remakes e continuações A indústria dos jogos curte o passado Game que traz uma atualização visual do passado O Head Blaster é uma aventura Que propõe ao jogador O controle do personagem E da dor de cabeça que ele está sentindo Pelas ruas da cidade Remedinhos podem reverter O comportamento irado do herói Mas oferecem também contraindicações O gamer precisa circular E encontrar as pílulas O jogo é uma produção Da Loud Noises de São Paulo A onda da nostalgia dos games Também chegou ao Porco Nimpine Revivendo os tempos dos multiplayer A aventura é simples Durante a grande era da calvície Porcos espinho carecas Trabalham pela sua sobrevivência Usando seus únicos espinhos restantes A arte colorida em 2D É forte e contrastante Idealizado para até 4 participantes Com 6 personagens jogáveis O jogo nasceu em uma game jam E é produzido pelo estúdio paulista Big Green Pilot O terceiro nome do nosso seleção É Odalus The Dark Call Jogo desenvolvido pelo estúdio JoyMasher de Curitiba A equipe de desenvolvedores Estudou a paleta de cores Do console da Nintendo Para manter o projeto fiel A arte digital da época Criando um game cheio de nuances E perigos Na trama Um exército de um misterioso culto Queima a aldeia do personagem Regis E leva seu filho E ele entra em ação Para derrotar os vilões A nostalgia é um fenômeno cultural Que no mercado dos jogos Tem particularidades também No game Horizon Chase Inspirado em jogos de corrida de consoles É uma homenagem rica em elementos visuais E dinâmica aos clássicos dos anos 90 Com oito cenários de jogo E controle simples para operação em telas sensíveis O gamer é desafiado a completar corridas em pistas de todo o mundo O jogo foi desenvolvido pelo estúdio gaúcho Akiris E fechando o nosso Seleção de hoje Tem mais um game sendo feito aqui em Porto Alegre Mas esse em fase de produção O enredo do jogo Esquadrão 5-1 Se passa nos anos 50 E traz a estética da ficção científica retrô dos filmes B Quando extraterrestres se instalam aqui no planeta Ele se utiliza de atores E tecnicamente usa o efeito do Chroma Key Cuja computação gráfica de efeitos visuais Acrescenta toda a ambientação na pós-produção Já temos confirmação visual Mantenha o curso Vamos resolver isso aqui E nos encontramos depois De volta pro palco do Radar Mas agora pra trocar uma ideia com o pessoal da Rivadavia A gente escuta som na sequência Sejam bem-vindos aí ao Radar mais uma vez Dessa vez já com alteração de formação Essa formação foi a mesma que veio da outra vez, João? É a mesma formação É um prazer estar retornando aqui ao palco do Radar Sagrado aqui pro pessoal da música do Rio Grande do Sul E é a mesma formação, sim Sim, bom E agora vocês já estão com um material novo, né, cara? Vamos mostrar aqui A capa do promo da rapaziada Que eu achei que vocês estavam de frente na frente Mas é ao contrário, né? A capa, a galera tá de costas Isso aí Então vamos falar um pouco sobre a produção, cara Desse EP aqui, cara É um EP, né? É um EP, né? Então, esse é o nosso segundo trabalho Segundo EP, segundo disco, né? Foi produzido no estúdio 261 Que é do Jamur Souza Lá em São Doutor da Patrulha E a gente começou a gravar em dezembro do ano passado Terminamos a mixagem, masterização em maio desse ano E aí as músicas já estão disponíveis na internet Spotify, YouTube, Deezer E agora saiu, então, o formato físico aí pra gente Pra quem gosta de ter o material, né? Ter o disco na mão Mas essa é uma questão indiferente, né? Que é o importante É as músicas existirem e estarem em algum formato registradas, né, cara? E vocês, a partir de agora Estão começando a fazer alguns shows pra divulgar Já estão divulgando Já estão na estrada com esse disco também, né? E com outras músicas também, né, cara? Isso, tem uns meses já Desde que a gente tá gravando esse material Que a gente já vem tocando as músicas novas nos shows, né? E agora, com o disco na mão A gente já tá fazendo uma agenda Já focando nesse trabalho novo, né? Que vai estar disponível, então, à venda Nos próximos eventos É isso aí Falando em eventos Falou no estúdio em São Doutor da Patrulha Vocês também têm show em São Doutor da Patrulha E vocês têm feito agitado A função ali em volta na área ali Litoral Norte de Porto Alegre E é uma cidade que tem tradicionalmente Já conhece um pouco de rock Conhece bastante de música também ali, né, cara? É, uma cidade Como a gente tava falando off aqui Que tem uma cena efervescente Assim, desde os anos 90 Graças a uma figuraça Que é o Vila Verde Lá, um grande amigo nosso aí Que é um agitador cultural da cidade E lá a gente tem apoio, assim Do pessoal da Associação dos Músicos De São Doutor da Patrulha Que é a AMAN Que faz vários eventos lá na cidade Junto com o Bar 662 E outros locais lá Então, é bem comum, né? O pessoal tem bastante banda Bastante músicos lá na cidade Então, sempre tem saindo bandas boas de lá Excelente, cara E espaços também É importante que se mantenham ali, né, cara? Então, tem um show Que é o Sessão das 10 aqui Que vai acontecer nesse sábado No 662 ali em Santo Doutor da Patrulha, né, cara? É, esse evento Que é produzido pela AMAN Associação dos Músicos, como eu disse Em parceria com o 662 E a gente vai estar estreando, então Esse projeto Sessão das 10 Cara, agora a curiosidade A pessoa, tipo, no meio da entrevista Vai perguntar as coisas Sim, eu tô aqui pra perguntar as coisas, né? Mas, enfim O 662 é aquele perto da rodoviária Ali, na rua da rodoviária, né? É, a Avenida Borges de Medeiros, né? Que é a principal, mais histórica da cidade É, ficam umas duas quadras da rodoviária É esse aí mesmo Pô, e o seu bar tem se mantido Tem quanto tempo Aniversário dele Quantos anos já é de Estrada do Mar? Eu acho que ano passado fez 10 anos Esse ano vai ser o 11º, né? Aniversário Pô, e é um dos espaços Que tem se mantido ali Com uma diversidade musical Bem bacana também Na cidade de Santo Doutor da Patrulha E aí, no dia 10 Vocês voltam a Porto Alegre, né? No 10 de agosto, uma sexta-feira Pra tocar no Barba Negra Aqui em Porto Alegre, né, cara? Com quem vocês tocam ali? Barba Negra a gente toca somente nós E é um bar bacana também Entrada gratuita Fica ali na Bento Gonçalves Bem democrático É só chegar Bem legal Uau, pra quem não conhece É o bar dos motoqueiros ali Depois, dia 18 E na Estrada Velha Em Santo Antônio da Patrulha também, né, cara? E aí, no aniversário do 662 No dia em setembro, né, cara? 8 de 9 Em Santo Antônio da Patrulha E aí tem outra banda junto com vocês, isso? Tem mais gente? Não, no dia 18 No Estrada Velha A gente toca com a 030 Que é uns parceiros também De Santo Antônio lá Que vai estar fazendo esse som com a gente lá, então Beleza Pra ter informações aí Tem mais agenda Tem uma série de shows ainda Que a Gurizada faz Facebook.com Banda Rivadavia Instagram.com Banda Rivadavia Rapaziada, vamos fazer o seguinte O radar de hoje vai chegando ao fim Mas a gente encerra Com música Então valeu pela presença de vocês aí Boa sorte nos shows aí Pela cidade Pelas estradas aí Mais um pouco de som pra nós Bora Valeu Muito obrigado Radar TVR Vamos lá Banda Rivadavia Banda Rivadavia Take a look around you Tell me what you see Everything is upside down The world is such a defeat Beginning night of your session From all the world of TV A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL